Vamos louvar o Senhor, glória ao Pai, aleluia, aleluia, tanto é o Teu nome Deus Quando tudo parece estranho ao redor Buscar Tua face é preciso, Deus Quando a gente não sabe o que está ocorrendo Buscar Tua face é preciso, Deus Quando a fúria dos ventos vem contra nós E a vontade é sumir e calar a voz É nesta hora que a gente precisa lutar E jamais desistir justamente Agora é o momento de se humilhar e buscar A face de Deus nesta hora que a gente precisa lutar E jamais desistir justamente Agora é o momento de se humilhar e buscar A face de Deus Aleluia Quando tudo parece estranho ao redor Buscar Tua face é preciso, Deus Quando a gente não sabe o que está ocorrendo Buscar Tua face é preciso, Deus Buscar Tua face é preciso, Deus Quando a fúria dos ventos vem contra nós Buscar Tua face é preciso, Deus 님 Buscar Tua face é preciso, Deus Mirar no alvo das portas do inferno E arremeter com fúria e fé contra elas Completamente ungido e Revestido de poder Equipado com mais armas e de guerra Aleluia Mirar no alvo das portas do inferno E arremeter com fúria e fé contra elas Completamente ungido e revestido de poder Equipado com mais armas de guerra Não parar de orar Não parar de adorar Não parar de profetizar Não parar de interceder Não parar de vigiar Não parar de lutar Não parar de sonhar Não parar de desistir Do chamado Insista Não parar de desistir Do chamado de Deus Aleluia!